Nós estamos iniciando o nosso segundo dia oficial da visita de Límena e hoje pedimos a intercessão de São Pedro, apóstolo, por toda a nossa diocese, por os nossos sacerdotes, diáconos, seminaristas, nossos leigos e leigos, nossos consagrados, enfim, todo o povo de Deus. Nós pedimos essa graça que ele abençoe a nossa diocese, que São Pedro possa interceder por nós. Nós louvamos a Deus por essa riqueza que está sendo esta visita a de Límena. Diretamente, então, aqui do Vaticano, da Basílica e São Pedro, a minha bênção a todos vocês. Abençoe-vos o Deus do poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.